No vídeo de hoje de Utopia, eu descobri tudo o que tá pra acontecer. Utopia não está segura. A cidade pode acabar a qualquer momento. Eu preciso fazer alguma coisa e eu não tô bem com isso. Pra ser sincero, desde que eu visitei o laboratório do Mendraque, eu acho que tem alguma coisa errada acontecendo comigo. Mas bom, vamos contar essa história do começo de quando ainda tava bom. Então, se inscreve, deixa o gostei e vê o vídeo até o final que tá muito bom. Tutu 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 tu tutu rom Pode se perguntar assim. Nossa, o o o o o lajota está ficando doido, ele perdeu a cabeça. O mais. Não, mais não é o carro para o carro. Ok, ok? O carro, é o carro, é o carro do Bom Dia! Eu gastei tanto garganta que ele tem que tomar uma agulha aqui. Agora sim! Bom dia, gente, tudo bom com vocês? Eu tô bom, mas só de verdade perguntaram se eu tô bem. Agora me responda na humildade. Ficou pânico ou não a minha roupa de prefeito roxo que curtiu. Só deixa eu gostei que eu vou saber se você gostou da roupa, tá bom? Agora, pra quem não tá ligado, essa é a nossa nova prefeitura de Utopia. É uma prefeitura bem legalzinha e bem bonita, né, mano? O Jonathan Drill tava fazendo algumas decorações aqui já. Parece que eles fizeram um tribunalzinho bem legal, não. Tribunalzinho pânico, dá pra utilizar. Tem até aquela sala do júri pra eles conversarem e ver se tá tudo certo ou não. E tem mais umas outras coisas, mas antes eu tenho que fazer a sala minha e do Pedrux, né? Parece que o House queria falar comigo. Deixa eu ver o que o House quer primeiro, deixa eu chamar ele aqui. Bom dia, meu querido prefeito. E aí, House, curtiu minha roupa nova? Caraca, tá bonitão, hein? E a prefeitura nova? Essa prefeitura aqui eu já vi em algum lugar, não consigo lembrar da onde, cara. Mas tá bonitona também, tá bonitona. É que assim, não é uma coisa que eu criei do zero, sabe? É uma imagem da internet, sabe? É, traz lembranças mistas, sabe? Morros e esquisitas. Só que assim, vamos, vamos, se fosse fazer do zero, ia dar mais trabalho, né? É, e outra, a modelo de prefeitura tem um monte de parecida com essa aqui em todos os países, né? Você só reproduziu ela aqui. Mandaram de assunto, House? Assim, ainda não fiz a minha sala e tudo mais. Porém, eu tenho tribunal. Quer conversar no tribunal comigo? Boa, né? Tô no amizade, ué. Não tem juiz aí, não, né? Escondido aí, não, né? Vai me julgar, vamos. Não, não, é que aqui no tribunal tem uma sala de comitê que a gente pode conversar, tá ligado? Sabe aquela sala que os júris vão pra votar e tal? Então sei, cara. Caramba, que legal, velho. Olha. Pois é, mano. Ainda não botei umas cadeiras que dá pra sentar, mas senta aí. Vamos conversar normal aqui, ó. Caramba, é perto. Senta aqui, senta aqui. Muito longe. Depois eu boto a cadeira de verdade aqui, né? Ó, seguinte. Eu quero te pedir um serviço comunitário pra cidade. E esse dia eu tô pronto pra trabalhar, patrão. Tá, preciso que você destrua toda a cidade inteira e faça ela com blocos de diamante. Cara, qual foi, mano? Você é louco, doido, doido? É muito difícil? Não é impossível. Como é que eu vou fazer isso? Então já que tá muito difícil, eu vou te dar duas tarefas fáceis. Ah, duas é melhor que é. Tá, vamos lá, né? Melhorou, né? Como eu sou um ótimo prefeito aqui, ó, mano. E tem várias portas aqui. Saia pela janela, por favor. Caraca, cara, isso aqui. Mano, esse LG tá muito doido, velho. Ó, primeiro de tudo. Vamos lá. Eu quero que você faça pra mim uma rua, mas uma rua simples. Ó, você tá vendo que aqui faz tipo um círculo, né? Eu queria uma rua que viesse pra cá, olha. Cara, você tem uma, você tem uma, eu tenho uma parte, ó. Só que em vez da rua ser reta, eu queria que a rua fosse tipo assim, por exemplo. Hum, você quer tipo uma, entendeu? Olha, Raul, não sou muito bom dos inglês aí não, mas eu quero uma coisa tipo assim, entendeu? Um circulo, pra eu poder fazer uma pracinha com o lago aqui depois no futuro. Ah, tá bom. Não, mas eu quero só um circulo. Eu quero que eu que vou lançar, lançar essa decoração pânico aqui no meio. Ah, tá, como o prefeito quiser. Se eu quero só roubar a rua, como é que é o meu bloco, né? É, quero exatamente nessa palheta de cores que a gente já usa aqui. A segunda tarefa que eu tenho, as primeiras faz a rua, tá? A segunda é o seguinte, uma igreja. Aonde e como você decide do seu jeito? Ué, uma igreja? Pra que uma igreja? Pois, por que não? Eu só não pode casar mais? Prefeito, tá, tá, tá querendo casar uma filha aí? Ninguém tá sabendo, quem tá acontecendo? Não, não, eu tô tranquilo, eu gosto de ver a minha vida do meu jeito. Mas, sei lá, o meu plano como prefeito é ter tudo pra todo mundo. Então a gente já tem, por exemplo, temos o banco, temos lojas, temos posto, vamos ter, temos hospital, vamos ter aeroporto, temos a prefeitura, vamos ter praça, lagos, coisas. E eu acho que assim, uma igreja é uma coisa legal, uma coisa maneira pra se ter. Hum, é, tá bom, vai que alguém quer casar, né, e tem a igreja, né? É, seria bom, seria bom. É, eu tenho um amigo, Jonathan, que ele até gosta da Pock, eu acho que ele gostaria de casar com ela. Verdade, cara, agora que você falou do Jonathan, é verdade, eu tava conversando com ele, tadinho, cara, tá apaixonado pela Pock, velho. A gente pode ajudar, né, quem sabe, tem uma igreja aí, ela dá uma chance pra ele, começa a ver, né? Cara, tá nas suas mãos, eu já desisti disso, cara. Eu e o Pedro que se tentou, então se quiser, cara, contigo. Ah, pode deixar, cara, eu vou virar um cupido. Eu sei como eu vou fazer esses dois se apaixonarem. Tá bom, então, né, quero ver a rua, a rua, não esquece a rua, a rua. Beleza, vou começar pela rua já. Valeu, tchau, 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 tchau. Bom, falamos com o House e as pessoas não param de vir. Menino Apu, o que que é isso? Ó, tu curtiu a prefeitura? Mano, essa é a prefeitura? Não gostou? Não, eu achei bem bonita, velho. Só que assim, aqui? Calma, menina Apu, calma, vai ficar tudo perfeito. Antes tinha a loja da Bruxa aqui, você percebeu que eu removi, correto? Sim. Ó, tá vendo essas marcação B, Meketreff? Sim. Tá, nós vamos parar de ser meio tralha, Meketreff, vamos virar uma rua. No meio vai ter uma praça bonita e depois aqui vamos olhar o jardim para ficar uma prefeitura da hora, tá ligado? Ah, mas e assim, e as coisas que estiverem já aqui? Então, menino Apu, eu queria fazer uma proposta para sua lojinha. Uma proposta? Vai, fala. Ó, aqui, como você pode ver, a gente tem um almoxarifado, que é basicamente uma sala de baú que a gente pode guardar item. Inútil, então eu nunca vou usar, mas deixa ela quieta aqui. Porém, este lado aqui, como você pode ver, bem nessa parte aqui da parede, não tem nada, um local perfeito para você colocar a sua lojinha aqui, deixando um ambiente mais calmo e legal. E ela é colorida, vai agregar bastante. Você está dizendo que eu posso botar a minha loja aqui na prefeitura mesmo? Significa que sim, eu vou legalizar sua loja. Caraca, sério mesmo? Então, tipo, pera, dentro ou aqui fora? Não, aqui, ó, essa área de grama aqui, ó, nessa área aqui. Eu quero que quando alguém tenha vindo para a prefeitura, tenha a sua aqui como decoração aqui, entendeu? Ah, entendi, entendi, mano, eu gostei, velho. Apoio, apoio, pânico. É, só que só que tem um problema. O Luiz deixou com uma condição. Qual? Ele quer 20% de imposto de tudo que se lucrar. Por quê? Ele falou que já que você vai fazer vender duplicata, se você vai vender duplicata, tem que ter que ter imposto. Ele falou que ele quer, ele quer, não é duplicata não, LG. Eu estou farmando, pô. Não, eu falei isso para ele, ele falou o seguinte, não importa se ele conseguiu o item achando, minerando, farmando, se vê de uma divindade, se é igual os itens que já existiam antes, é duplicata. Mas assim, então, se você fizer um graveto, você está com duplicata, LG. Ó, apoio, é com o Luiz, mano, é pegar ou largar. Eu já fiz o que você pediu, cara, agora você tem que me ajudar. Eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Mas é de tudo que eu vender, né? Não é tipo um imposto semanal de tudo que você vender nessa loja. Ah, não, beleza. É porque assim, eu acho que vai chegar o momento onde a galera já vai ter as suas relíquias e aí meio que o negócio vai parar de andar, tá ligado? É, mas se fosse um imposto de 20% semanal, se você lucrasse zero, ia continuar zero. Então, se eu perguntar no Facebook, exatamente, exato, exato. É bom, eu posso transferir a qualquer momento. Posso fazer isso agora, já, se eu quiser. Pode agora, mas antes, vem cá, avô, eu queria que você me desse uma dúvida. Você tem pessoas procurando emprego? Porque, querendo ou não, o Jonathan Drill, por algum motivo que eu não entendo, colocaram também aqui um tribunal legal pra caramba, na realidade, bem útil. Faca, que da hora. Mano, eu vou te falar, parece que eu estou tendo um déjà vu, sei lá, que loucura. Pois é, eu sinto a mesma coisa, só que mais bonito. Sei lá, eu gosto do carpete roxo. Enfim, mais para cá, também tem uma sala que eu não entendo a utilidade dela. Eu acho que eu sinto que você é a pessoa certa para me dizer para que serve esse local. Isso aqui parece que ela é um escritório, sei lá. Não, é assim, tem a mesa para as pessoas trabalhar, tem uma mini mesa de reunião. Mas e aqui, o que que é aqui? Sei lá, parece uma sala, tipo uma sala, só parece uma sala. Se tu colocasse um mesão aqui ia ficar top, velho. Pois é, né, eu acho que você quer saber, eu acho que vou fazer a minha sala. E a do Pedro aqui, cara, o que você acha? Eu acho incrível a ideia, incrível. Bom, parando para pensar aqui, LG, essa estante gigantesca aqui, você já não imaginou, sei lá, se eu vou botar uma passagem secreta. Ia ser engraçado, tipo, você puxa o livro, abre uma porta. Onde você acha que esse filho é legal? Bem aqui no meio, né? Tipo, bem aqui. Mano, pensa, ninguém vai desconfiar, velho. Só que aqui é uma passagem secreta que eu já sei também, né? Ah, eu acho que o Jonathan Drill gosta de algumas coisinhas também. Então, deixa eu pro outro dia, não deixei, deixei. Tá, ó, seguindo a pouco, o que mais que a gente pode pensar aqui? Ó, eu acho que você é um cara bom, mano. O que você acha que pode ter aqui nessa área? Mano, aqui é difícil. Uma recepção, talvez. Pois é, eu fiquei nesse mesmo detalhe, né? Eu estava pensando em fazer uma estátua gigante, bonito, ornamental e depois a recepção. É verdade, fica legal. Bom, LG, da hora, mano, eu fico muito feliz que você tenha me ajudado aí com a parada da lojinha e em breve eu coloco ela ali certinho. Mano, eu tenho que te falar uma coisa, velho. Eu me sinto revigorado. É como se fosse renascido, né? Mais ou menos, mano. Inclusive, você ficou sabendo da nave espacial, LG? Era o quê? A nave espacial que estava em cima de Utopia, pô. Ah, todo dia é isso? De Utopia? Não, 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 não. Da sua casa, eu sei de Utopia, não. Não, não, no meio, no meio da praça aqui na cidade, velho. Ah, então ela saiu da sua casa? Sim, ela saiu e veio parar aqui no centro da cidade. Felizmente, a gente conseguiu tirar. Só que assim, não por muito tempo. E o que aconteceu com a sua casa? Aquilo. Você não viu, não? Não. Digamos que ela ficou um pouquinho esburacada. Tá, depois eu passo lá e dou uma olhada. Ah, falando nisso, eu preciso de um terreno novo para morar. Para morar? Preciso de casa, LG. Você é o prefeito, eu preciso de casa. Eu já estou morando no apartamento, vai, eu quero uma casa. Ah, por que você está morando no apartamento? Você vê que eu só não sei o que eu pensei. Não, já estou morando lá. Faz o seguinte, passa três dias lá no apartamento. Até lá, eu arrumo um terreno para você, tá bom? Tá bom, tá bom. Tchau, tem muita coisa para absorver. Tchau, tchau. Bom, agora que a gente falou com o Apu, sobre tudo aquilo, meio que a gente tem que falar com o Luiz para ele liberar a loja da ponte. Foi uma mentirinha amigável, que eu preciso muito começar a botar os meus planos da cidade em prática e utilizar imposto. Então, por que não uma coisa que era ilegal e agora vai ser legal? Luiz, é o seguinte, eu conversei com o Apu e ele tem uma loja que vende artefatos duplicados. E como a loja da bruxa nem existe mais, não tem o porquê não vender artefatos duplicados, que é o que ele tem. Não sei como ele conseguiu, mas eu chamo de duplicado. Eu consigo fazer com que ele venda no local normal de boaça e sempre nos dê 20% dos lucros. Você topa? Sim, mas cuidado, pode achar, pode achar. Aliás, 10 mil, tá bom. Agora que já falou com o Luiz, eu tinha que falar com o Pedro. Para minha sorte, ele está esperando para gravar. Ele estava na churrascaria. Eu estou vendo o LG ali, o churrascaria. Cara, não é hora de churrascaria. Tem coisa séria rolando na cidade. Sim, Pedro, toma que isso. É a sua colinha dos nossos planejamentos para a cidade. Ah, tá, 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 boa. Calma aí. Prontinho, LG. Cadê? Deixa eu ver aqui que você mudou. Não, 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 não. Pedro, tem mais dois para você alterar. Toma. Pode riscar a prefeitura e o imposto. Espera, a prefeitura? E o imposto. Caraca, eu não percebi, mano. Quando que você fez isso? Bom, nos últimos dois dias inteiros. Tá, eu sei que eu demorei um tempo aqui, mas há tanta coisa assim. É, churrascaria, churrascaria 24 horas. Pelo jeito, o negócio de churrascaria é uma coisa importante. Eu não estava na churrascaria. Eu estava tentando procurar as pessoas aqui para avisar de um negócio. Espera aí, deixa eu marcar isso aqui logo. Marca tudo primeiro. Tá bom, LG, ó, tá feito aqui. Tem três coisas marcadas já. A gente vai fazer uma cópia aqui para você também, para você ter um topo. Tá, então, ó, médico já foi, né? Dinheiro já foi e prefeito já foi. De impostos e a prefeitura. Estou vendo o que você fez. Caraca, que coisa enorme. Então, eu comecei a mostrar toda a prefeitura para o Pedro. Tinha muita coisa e muito planejamento. Eu até consegui convencer ele a fazer a nossa sala, que dessa vez o Pedro vai fazer uma sala. Sério, estava na hora, né? De qualquer forma, depois disso, o Pedro ficou de me mostrar o hospital dele. Parece que ele decorou o interior. Mas antes, a gente tem uma coisa mais importante para ver a base do Apu. Como vocês lembram, o Apu tinha falado com a gente e a base dele estava correndo um sério perigo ou correu um perigo. Bom, a gente vai descobrir agora. Ele meio que deu uma mudada que eu não sei se o Apu chegou a mexer nessa parte. Coração estranha, né? É, na verdade, aconteceu muita coisa aqui. Mano, porque tem uma floresta na entrada da casa dele. Cadê a casa dele? Não estava assim, não estava assim. Pera, é o Pedro que está. Você consegue vir para cá? Eu tenho a boia. Eu tenho a boia. P, Drux, do céu. A base dele está basicamente assim. Eu acho que ele colocou essas coisas aqui para dar uma disfarçada, talvez. Olha, tem até para o lado da sua casa. Ele colocou uma floresta. Eu não sei se foi ele, na verdade, ou se foi... O que aconteceu? Tá, primeira coisa. Explodiram a base dele inteira. Ele falou para você que tinha um ovo na casa dele, né? Sim, ele me mostrou, eu lembro. E por isso que ele perguntou que precisava de um terreno novo para morar hoje. É, ele me falou que tinha um ovo na casa dele, só que eu não dei tanta bola. E do outro dia, quando eu vim passar aqui para ver se ele estava de boa, se ele estava louco ou não, a base dele tinha sido destruída. Depois disso, eu conversei algumas coisas com ele, ele estava desmaiado. Eu levei ele para o hospital. E aí, eu consegui fazer com que ele morasse lá em um apartamento. Inclusive, ele é seu vizinho e meu vizinho também, porque eu também estou morando lá. Está nós três morando nos apartamentos. Mano, P, Drux, eu... Eu não estou me sentindo muito bem, Pedrux. LG, como assim? LG, vamos para baixo, você está em cima da árvore, está muito perigoso aqui. Vamos para o hospital, Pedrux, vamos lá um pouco. LG, calma. Você está vendo as coisas? Está tudo estranho. Não, está tudo muito diferente. Para de olhar para cima, LG. Você está perto do hospital, vem cá. Está me vendo? Me segue. Vem cá, LG. Oi, oi. Calma aí, vem cá. Vem cá, vem cá. Calma, aonde? Aqui, vem cá. Eu vou abrir a porta para você, pode entrar. Tá, calma. Entrei, entrei. Esse que é o hospital. Esquece, não tem muito tempo para ver. Só vai andando. Boa noite. Está tudo estranho. Está tudo estranho. Calma, calma. Você já está chegando aqui na sala. Eu já vi esse... Onde? Entra aqui também. Entra aqui, nessa porta. Deita em uma dessas camas aqui. Tá. Deita nessa... Essa mesmo, isso. LG, me conta, o que aconteceu? Você está bem? Você ficou tonto do nada? Eu... 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 Eu não sei. Eu não sei o que está acontecendo comigo, Pedrux, mas... Eu não estou me sentindo bem. E... Tudo isso que está acontecendo com a cidade está mexendo comigo. Tá, você está tendo, sei lá, uma crise de estresse. Talvez foi isso que o Apu teve também. Ele desmaiou e eu trouxe ele para cá. É... Seu olho está esquisito. Ele está azulado. Eu vou chamar o doutor. Ele sabe resolver isso. Tá. Tá, doutor. Seguinte. Entra lá dentro. Eu não posso fazer nada. Agora é com você.